tu assistiu aquele documentário na HBO sobre Woodstock? não vi ainda não, não vi ainda eu tenho certeza que é um documentário demolidor porque o festival de Woodstock em 99 foi um dos maiores flops foi um negócio que podia ter desbancado por uma tragédia muito maior do que foi é, rolou uma que lá no documentário fica a briga entre organização e sei lá, o estilo musical da época que tava em alta, eles ficam batendo essa bola assim e meio que fica claro que foi a organização que fez tudo errado, a água era sei lá, 20 dólares o banheiro era uma merda as cabanas ali era uma crônica da morte anunciada ali ia dar errado mas por causa da organização ou por causa do estilo musical em alta naquele momento? por causa da organização por causa da falta de pra falta de diversidade da escalação dos eventos a circunstância em que o jovem tava vivendo naquele momento cara, ali foi um alinhamento de planetas totalmente errados é interessante que eles falam sobre a geração eles falam sobre o Grunde que com a morte do Kurt Cobain o jovem ficou sem referência de um cara que liderava a juventude essa revolta e tal e aí chega exagero isso aí eles falam que o rap misturado com o rock que na época era o new metal ele preenche esse vácuo só que não dá sentido pro vácuo e o jovem se torna muito agressivo e quebra tudo lá essa é a tese que eles tentam emplacar no documentário é, eu acho isso um pouco eu acho um pouco simplista demais pra explicar isso ali, ali, quando você tem ali, evidentemente que quando você tem quando você fala sobre um monte de jovens propensos à violência isso poderia acontecer em qualquer lugar exatamente em qualquer lugar mas o sintoma da maneira como o jovem tava se colocando na sociedade americana naquela época já tava errado naquela época não era o momento pra você fazer um festival de paz e amor porque não havia não havia paz e amor na sociedade americana é, nada a ver eles explicam lá que era a primeira geração que não tinha pelo que lutar, né que era o contrário das outras que se preparavam de guerra e tal exatamente e aí por não ter o que lutar existia uma revolta interna com a própria vida e uma agressividade com a própria vida fora a falta de perspectiva de você a sociedade americana ela é muito cruel né a famosa land of hope and honey American dream é o American dream é uma farsa e naquela época grande parte da juventude já sacou isso que era uma grande farsa e aí, meu amigo quando você tem você tem uma juventude inteira com uma baixíssima perspectiva de sucesso profissional de 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 ambição em termos de você conseguir realizar seus sonhos é um problema que nem, por exemplo hoje aqui no Brasil por exemplo hoje mesmo que nós não estivéssemos numa pandemia hoje é o pior momento pra você fazer qualquer tipo de festival aqui no Brasil por quê? porque você tem uma polarização ideológica comportamental social e econômica muito grande e isso virou um confronto você pode ver cara isso pra qualquer um de nós quantas amizades quantas relações familiares foram simplesmente pulverizadas por conta da diferença de opinião dos últimos anos pra cá tá a ponto de evolução tu acha não tenha dúvida se juntar todo mundo num lugar só vai dar uma merda vai dar merda tá a ponto de Obrigado.